Lala Salma, o mistério da princesa desaparecida de Marrocos Estava constantemente sob os holofotes da empresa, até ter desaparecido repentinamente há mais de 6 anos. Viva ou morta, exilada ou trancada em Rabat, o destino da princesa continua em aberto e sem resposta à vista. Demasiado ocidentalizada, demasiado instruída, demasiado desafiadora. A última vez que foi vista, assinalou também o último ato em que desempenhou o papel de primeira-dama de Marrocos. Participava na inauguração do Museu Yves Saint Laurent em Marrakech. Está desaparecida desde dezembro de 2017. Salma Benani, nome de solteira, é apelidada pela empresa internacional como princesa fantasma. Conheceu o marido em 1999, quando foram apresentados numa festa. Apaixonou-se e acabou por se casar 3 anos depois, como homem de sexto. Viu o nome passar de Salma Benani para Lala Salma e ganhou o título de princesa consorte, algo inédito até então. Teve dois filhos, Lala Kadija, de 16 anos, e o assessor ao trono, o príncipe Mola Yassan, de 20 anos. Em mais de 15 anos de matrimónio, participou inúmeras vezes em eventos públicos, muitos em representação da Casa Real Marroquina. A princesa marcou também presença em várias cerimónias no estrangeiro, como é o caso do casamento dos príncipes de Gaules, William e Kate Milton, em 2011. O enlace do grão-duque herdeiro Guilhom e Stafani do Leixamburgo, no ano seguinte. E a coroação do rei William Alexander dos Países Baixos, em 2013. Apesar de ser dada como desaparecida há muito tempo, foi apenas em 2018 que surgiram os primeiros rumores de divórcio, de tal forma fortes que chegaram a ser notícia, inclusivamente na revista Ola. A ausência óbvia de Lala, num dos momentos mais complicados de saúde do rei, deu um mote para a suspeita. Depois de uma delicada cirurgia ao coração, num hospital em Paris, os representantes do monarca divulgam a fotografia que marcava os primeiros dias de recuperação de Mohamed VI. Nesta apenas constavam o rei, os irmãos e os filhos. A notícia do eventual divórcio foi encarada com satisfação pelos marroquinos. Apesar de ser figura constante nas capas de jornais ou revistas, Lala nunca conseguiu ser uma figura consensual perante os súbditos. Determinada a marcar pela diferença desde o primeiro dia de casamento, que conseguiu romper com a tradição, foi proclamada princesa ou alteza real e tornou-se na primeira a ser vista em público e a deixar-se fotografar. Os rasgos com as convenções assumiram nova forma e assustaram os mais conservadores quando apareceu pela primeira vez em público, sem o tradicional iabe, véu que cobre o cabelo e que é tanto um símbolo como um requisito fundamental para os mais de 90% de muçulmanos no país. De fora do recado do véu ficavam os longos caracóis ruivos, que deixavam assim a elegância de Lala ainda mais exposta. Além das joias que salientavam a pele clara, a princesa dava ainda prioridade a roupas mais próximas da cultura e do estilo ocidental. Até a formação, em excesso para alguns, causava desconforto. Licenciada em Engenharia da Computação, era descrita pela empresa como superculta. Além da hipótese de morte, sem causa ou contexto, sucedem-se os avistamentos que vão servindo a curto prazo para justificar a ausência mais que notada da princesa, até serem um por um descartados por falta de provas ou de qualquer tipo de confirmação da Casa Real de Marrocos. Uma das hipóteses que ganhou mais força data de 2019, a altura em que a princesa terá sido vista em Rabá, ao lado da filha, a princesa Lala Khadija, numa visita surpresa ao Centro de Oncologia Benimelal e, posteriormente, num almoço no restaurante local. Por um lado, o Palácio Real de Rabá, a capital do país, poderá ser a Casa de Lala. Os relatos dão conta de que a princesa vive sem acesso ao exterior e é limitada a conviver apenas com um pequeno número de pessoas, todas relacionadas pelo rei. Ainda no ano passado, o jornal Açaia Fá noticiava que a princesa comemorou o aniversário na propriedade real. Por outro lado, um jornalista marroquino garante que a viu em Portofino, em Itália. Mas há também quem acredite que está a viver exilada nos Estados Unidos ou na Grécia. E terá sido precisamente na nação considerada como o berço da civilização ocidental, que os meios de comunicação gregos afirmam que está instalada depois de comprar a ilha de Keia, avaliada em quase 4 milhões de euros. Apesar das teorias, o desaparecimento de Lala Salma não suscitou grande curiosidade aos marroquinos. Vindos de uma tradição em que as mulheres não costumam fazer muitas aparições públicas, como é o caso da sogra da princesa, mãe, Mohamed VI, que nunca foi vista, nem sequer se sabe se ainda é viva. Contudo, é no príncipe herdeiro Mulai Hassan, de 20 anos, o filho mais velho, que se depositam todas as esperanças do regresso da princesa. Muito próximo da mãe, Mulai Hassan, sofre com os rumores, que foram postos a circular sobre Salma. O herdeiro do trono ocupa um lugar cada vez mais importante dentro do aparelho monárquico. Parte da população marroquina já se mostra impressionada com o jovem príncipe. Ainda é cedo para imaginar como será Marrocos, tendo a santo terceiro como rei. Mas uma coisa é certa, quando subir ao trono, Lala Salma regressará e desempenhará um papel importante nos destinos do país.